O Guarapari Cidade de Saúde é uma homenagem bem-versa daqueles que me amostraram remédio para o nosso país. Nas praias da Rio de Janeiro, eles eram muito famosas. E sempre para o turismo, essa cidade é tão famosa. Terminou? Concluiu? Pera aí, vocês estão atrapalhando aí. Salvemos o Guarapari com toda a nossa implicação. Essa cidade de saúde merece transformação de graça. Tá bom. Tá bom, muito bem. Se quiser, fala. Por favor, não vou dar bateria. Quer colocar? Aqui, ó. Cadê a professora Estéia? Vem cá, professora Estéia. Quero fazer um convite. Vem cá, chega na frente. Eu quero aproveitar a deixa da palestra maravilhosa que nós ouvimos afirmar essas palavras da justificativa que o Cléber falou, da história com a literatura, este contato que nós temos, que é como presidente da Academia Feminina e Espírita sobre a Chileta. Convido a todos aqui, que puderam ir no dia 12, às 4 horas, às 6 horas, na biblioteca pública estadual. Rapidinho, 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 rapidinho. Uma palestra sobre as cartas da Imperatriz de Ovoljina.